A gente mostra com frequência pra você aqui no Hoje em Dia, casos de tráfico de drogas no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, líder em apreensões e prisões. E hoje você vai saber como funciona a fiscalização, um trabalho que envolve cães, parejadores, scanners e policiais extremamente treinados. A reportagem é da Elaine Cortez. 120 mil passageiros por dia, mil cargas importadas, mais de 500 carregamentos saindo do país diariamente. Entre malas e passageiros, cargas e viajantes, o maior desafio para a polícia está na tampa de um batom ou de um rímel, na sola de tênis ou sandália e, quem sabe, no cabo de um pincel. O fluxo, ele é normalmente a cocaína saindo e as drogas sintéticas entrando no país. O aeroporto mais movimentado do Brasil está entre os maiores do mundo e lidera o ranking de apreensões de drogas. Na saída, a cocaína é a droga principal e está associada à Europa, à Ásia, à África e na chegada às drogas sintéticas vindo preferencialmente da Europa. Rota para escoar a cocaína produzida nos países vizinhos para a Ásia, África, até o continente mais isolado do planeta, a Oceania. Estamos no meio do caminho também para a entrada das drogas sintéticas, predominantemente da Europa. Se a gente vai para aeroportos internacionalmente, o aeroporto de Guarulhos é reconhecido como um dos que mais aprende drogas mundialmente. Isso até dentro de um reflexo que é um hub aqui na América do Sul, ele possui conexão com todos os continentes exceto a Oceania e também faz fronteira com países produtores da cocaína, ainda que o Brasil não produza. A localização estratégica para o tráfico coloca o Brasil em outra estatística preocupante. Atualmente, brasileiros são os que mais são presos transportando drogas. Dos 96 presos por tráfico de drogas em todos os aeroportos do país, chegando ou partindo, 57 eram brasileiros. Esses dados estão atualizados até abril. Desde 2016, os brasileiros passaram os nigerianos nas prisões por tráfico nos aeroportos brasileiros. Existe uma tendência de jovens, não tem tendência de sexo, mas o tráfico também está trabalhando com isso. Então, há viajantes de todas as idades, de ambos os sexos, de várias nacionalidades e várias formas de ocultação. Então, essa guerra é muito dinâmica. Na saída da droga, 75% também são brasileiros. Dos 25% restantes, a maioria de europeus. O aeroporto internacional de Guarulhos é o primeiro em prisões e apreensões, seguido por Manaus, que também preocupa. A droga, por ser produzida aqui na América do Sul, acaba tendo um valor mais baixo aqui a cocaína. Então, principalmente se for adquirida mais próximo de uma região de fronteira e alcança valores bastante altos em outros continentes. Então, sob a ótica do traficante, isso é extremamente rentável. E para ele aliciar, ainda que exista o risco, muitas vezes, da prisão, de uma pessoa que esteja levando droga, para ele, muitas vezes, esse risco também compensa. Muitas vezes, a droga aparece assim, grosseiramente entre as peças de roupas. A impressão é de que muitos tijolos desse tipo são despachados e nem sempre há uma preocupação em escondê-los. Ela vem em quantidade e, por vezes, ela vem evidente. Você, muitas vezes, acha as placas de cocaína, na exportação principalmente, no meio dos bens, eventualmente num fundo falso, alguma coisa de ocultação em fundo falso ou em tampa de mala e tudo mais. Alguma coisa também no corpo, oculto junto ao corpo, engolido, inserido. O risco coloca a vida e a morte numa bomba-relógio. As mulas, como são chamadas as pessoas que transportam as drogas, engolem ou introduzem no corpo quantidades que, com uma pequena ruptura, levariam à overdose. Passageiros que se arriscam sabendo que, quanto mais tempo no organismo, maior o perigo e sem nenhuma garantia de cumprirem o trajeto no tempo estimado. A maioria das apreensões é feita aqui no check-in internacional. Muitas vezes, a droga é identificada no momento do embarque. Neste exato instante, vários policiais da Paisana estão espalhados nesta área, inclusive nas filas, observando qualquer atitude suspeita. Uma unidade de inteligência aqui, que muitas vezes subsidia a gente com informações em relação às investigações. A gente recebe informações de outras unidades, muitas vezes também. A gente tem uma equipe que atua dedicada junto às áreas de embarque, buscando identificar aquelas pessoas que potencialmente estão levando drogas e que já fazem isso há um bom tempo, têm uma larga experiência. Uma análise, inclusive corporal. Conversas que podem estar sendo monitoradas. Denúncias anônimas. Qualquer suspeita pode levar à abertura da bagagem. Uma verificação mais rígida. Se o escaneamento não indicar, os cães mostram. Então, sobretudo no embarque, até pela própria formatação. A segurança da aviação civil, que é o que a gente acaba utilizando muitas vezes como instrumento para combater, ela tem um foco que é a questão de explosivos. Então, o objetivo é garantir que exista uma segurança daquele voo. E como é que é o voo garantir? Exatamente adotando meios de fiscalização no momento da partida. Na chegada de quem vem do exterior, a primeira barreira é da Receita Federal. Agentes especializados entram em ação. Nós temos os dois grandes mundos. O mundo da carga e o mundo dos passageiros, o terminal de passageiros, que é o que mais as pessoas conhecem. A Receita Federal, ela está em todo o aeroporto. Na luta contra as drogas, a Receita está muito mais presente e os seus resultados são muito mais evidentes na chegada, quando o passageiro chega de voos internacionais. A fiscalização é feita por amostragem. Variáveis combinadas, que obviamente não poderiam ser reveladas, indicaram centenas de caixas de vinho. Seria imperceptível a olho nu. A Receita tem uma série de informações, juntando essas informações, cruzando informações, ela é capaz de determinar algum passageiro, algum viajante ou alguma carga que esteja saindo ou entrando para ser selecionada e ser inspecionada. Mas como perceber tão facilmente cocaína diluída em vinho branco? Aí o cão de faro realmente é uma ferramenta poderosa, porque ele é muito rápido e assertivo na investigação. O equivalente a quase 170 garrafas de aproximadamente um litro. O serviço de inteligência notou uma discreta diferença confirmada depois pelos cachorros. A carga iria para a Guiné Equatorial, na África. E lá, fariam a separação do líquido para extrair a cocaína sólida. Poucos dias antes, uma passageira trazia um forno micro-ondas. Outros iguais já haviam deslizado pelas esteiras no mesmo dia. Mas aquele também não passou despercebido pelos cães de faro. O cão de faro é um grande aliado aí na droga, no combate contra a droga. A droga pode estar em qualquer lugar. Bancos, quadros, amplificadores, instrumentos musicais, nas roupas engomadas. Quem desconfiaria das rodas de um carrinho de bebê? A droga chega nas latas de doces e no shampoo, nas capas de livros e revistas infantis. Ou num inofensivo pinguim de geladeira. Uma que me chama bastante atenção é exatamente, eram pacotes de feijão. E que, na verdade, cada grão de feijão, eles eram pequenos invólucros contendo cocaína. Então, era um feijão preto, inclusive com aquele pontinho branco do feijão, para tentar dissimular aquela situação. É desafiador. E, através das seleções dos positivos e dos negativos, você vai melhorando essa fiscalização, melhorando essa seleção e apresentando os resultados que a gente tem observado. O comparativo de prisões e apreensões de drogas entre janeiro até o último dia 27 de maio deste ano, com o mesmo período do ano passado, mostra que o número de traficantes que foram parar atrás das grades praticamente se manteve. Já o volume de droga apreendida aumentou. Pouco mais de 705 mil quilos nos cinco primeiros meses de 2018 e quase 760 mil quilos este ano. Os dados são da Delegacia Especializada da Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos. A inteligência agora está voltada para outro perigo, que chega mais fracionado e mais potente. Drogas quase invisíveis, minúsculas, que passariam dentro de um botão, mas que custam muito dinheiro e muitas vidas. Drogas diferentes no que diz respeito a drogas sintéticas, com um poder muito maior, ou seja, uma quantidade de droga menor é capaz de um efeito muito grande. E drogas com valor agregado alto, ela pode facilmente passar ou num bolso, ou num sapato, pequenas doses que são potencialmente com grande valor, que compensam ao tráfego. Então a Receita está cada vez mais empenhada em... Na medida em que se identifica o viajante, precisa ter cada vez mais cuidado, sob pena de liberar um viajante com alguma coisa pequena e representativa para o tráfego. O limite é a criatividade deles.